Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma das riquezas produzidas no país, passou dos 5 trilhões e meio de reais em 2014. Projeto incentiva o parto normal em hospitais particulares e em maternidades públicas. E mais, estados e municípios têm até 24 de junho para aprovar plano de educação. E ainda nesta edição. A terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central. Vamos ver como foi negociada a dívida externa brasileira, que nos anos 80 chegou a 91 bilhões de dólares. Hoje é dia do circo. Espetáculos pelo país recebem apoio do Ministério da Cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A bandeira tarifária para o mês de abril de 2015 é vermelha para todos os consumidores brasileiros, o que significa um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh consumidos, exceto para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, as cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Assim, o consumidor vai poder identificar qual bandeira do mês e reagir a essa sinalização com o uso consciente da energia elétrica sem desperdício. De olho nos Jogos Olímpicos 2016, o setor hoteleiro prevê investimentos este ano de mais de R$ 2,3 bilhões para abrir 54 novos hotéis em vários pontos do país. No Rio de Janeiro, sede da competição, a expectativa é criar 11 mil quartos até o início dos Jogos. Os investimentos em novos hotéis no Rio de Janeiro estão de olho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Segundo o Ministério do Turismo, estão sendo esperados para a competição 400 mil estrangeiros, incluindo 10 mil atletas e mais de 30 mil jornalistas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, mais de 60% dos novos empreendimentos do setor estão aqui na Barra da Tijuca. Além do bairro já estar em expansão, é aqui que vai ficar o coração das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Deste hotel que está sendo construído, é possível ver a Vila dos Atletas, que vai receber as delegações esportivas. De alguns cômodos do hotel, é possível até avistar o Parque Olímpico, onde serão disputadas 16 modalidades das Olimpíadas e 10 das Paralimpíadas. Ao todo, a Barra da Tijuca tem a expectativa de inaugurar 11 mil quartos até 2016. O montador de andames, Wellington dos Santos, trabalha na construção civil há três anos. Ele já passou por 10 obras, várias de novos hotéis e afirma que a oferta de emprego no momento é grande. Tem gente até vindo de outros estados para trabalhar aqui no Rio, que está contratando bastante, sim, construção civil está bombando. A estimativa é que os novos hotéis do Rio de Janeiro, depois de inaugurados, criem 20 mil vagas de empregos diretos no setor de hospedagem. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a ideia é capacitar a mão de obra que será liberada da construção para ser absorvida pelos hotéis. Para isso, o setor privado está contando com uma parceria junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Turismo. Nós não podemos perder a oportunidade dessa mega divulgação, porque afinal esse evento é no Rio, mas é um evento do Brasil. Então eu acho que a gente tem muito a crescer e nós precisamos aproveitar agora a Olimpíadas para alavancar toda essa divulgação do Brasil no exterior. Historicamente, as cidades que receberam Olimpíadas têm crescimento de 20% no turismo nacional e internacional. Mas não é só no Rio de Janeiro que o setor hoteleiro ganha fôlego. 54 novos empreendimentos vão ser concluídos em vários pontos do país até o fim deste ano, principalmente nas cidades que vão receber jogos de futebol durante os Jogos Olímpicos. Tiramos o proveito dessa grande visibilidade que o país vai ter novamente, como tivemos na Copa, para mostrar ao Brasil a sua diversidade de destinos. Estados e municípios que ainda não concluíram o plano de educação, que define responsabilidades e metas, têm até 24 de junho para aprovar a lei. Para que todos consigam cumprir o prazo, o Ministério da Educação oferece capacitação para servidores e gestores. Entre as mais de 5.500 cidades do país, menos de 50 já possuem planos de educação. Em relação aos estados, apenas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão também já cumpriram todas as fases e sancionaram o plano. Segundo o Ministério da Educação, ainda há tempo para a elaboração das leis. Em três meses é possível, no primeiro mês, elaborar um documento básico, que é fazer o seu projeto. No segundo mês é possível fazer um bom debate sobre esse projeto. E no terceiro mês fazer o projeto de lei. Isso é plenamente possível. O plano de educação prevê a melhoria do ensino público, a valorização e qualificação de profissionais da educação, além da redução de desigualdades educacionais. A lei define 20 metas, como universalizar o acesso de crianças de 4 e 5 anos à pré-escola e de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio até 2016. Ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao ensino público, aumentar a escolaridade média dos brasileiros e elevar o número de matrículas na educação profissional e superior. Erradicar o analfabetismo e ampliar os investimentos públicos em educação para 10% do PIB até 2024. Boa parte do financiamento do Ministério da Educação, merenda, transporte, o Fundeb, esse repasse é automático. Então, ter plano ou não ter plano não significa que o Ministério da Educação vai congelar recursos dos municípios. Isso não vai acontecer. Outro objetivo do plano é ampliar a educação integral, um regime como o desse centro de ensino no Distrito Federal, que tem mais de 400 alunos estudando em dois turnos. São as transformações econômicas que vão marcar o novo estado, o estado moderno. Nessa escola, os alunos fazem diariamente quatro refeições. No meio do dia é servido o almoço, com o cardápio balanceado do ponto de vista nutricional. Depois, eles seguem para outro turno de estudos e oferecer a educação em tempo integral, como acontece aqui, em pelo menos metade das escolas brasileiras. Até 2024, é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Além de mais aulas, o regime de tempo integral permite que muitos alunos se envolvam mais com a escola onde estudam. A gente tem alunos aqui que entram aqui no primeiro ano, colegas nossos. Ele tem aquele aluno travado, aquele aluno tímido, e ele sai no terceiro ano um aluno mais vivido, um aluno mais crítico, um aluno que tem uma vivência maior da sociedade aqui dentro da escola. Além das matérias normais, das matérias técnicas, ajuda muita gente a passar em vestibular. Essa parada é muito boa a escola. No Distrito Federal, o plano está em fase final de discussão e deve ser encaminhado para aprovação da Câmara Legislativa em breve. A grande prioridade do DF neste momento é a ampliação, a cobertura da educação infantil, principalmente creche, ampliação também da oferta de educação integral e do ensino especial nas suas respectivas modalidades. Além disso, a alfabetização também de adultos, principalmente, o norte que o nosso plano distrital de educação busca, em consonância com o Plano Nacional de Educação. O passo a passo para a criação da lei e uma série de outras informações estão disponíveis no endereço que aparece aí na sua tela. As universidades federais vão ter mais tempo para fazer o Censo da Educação Superior de 2014. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação até 10 de abril. As instituições podem responder ao Censo por meio de questionários na internet. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre os cursos de graduação, vagas, matrículas, alunos, além de informações sobre os professores e também a organização acadêmica. Mais informações na página do INEP na internet. E agora nós vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Priscila Machado traz informações ao vivo de lá. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Foi anunciado agora há pouco pelo Palácio do Planalto o nome do novo ministro da Educação. Renato Janine Ribeiro é professor, doutor, titular de ética e filosofia política na Universidade de São Paulo. Ele é autor de 18 livros de filosofia política sobre cultura e sociedade brasileira, além de ensaios e publicações científicas. Ele foi presidente da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade de São Paulo, também membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Em 1998, ele foi condencorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico. A posse do novo ministro da Educação será no dia 6 de abril. E também hoje foi anunciado o convite feito pela presidenta Dilma Rousseff para que o ex-deputado Edinho Silva assuma o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A posse do novo ministro Edinho Silva será no dia 31 de março. Aline. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, foi eleito hoje presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O Conselho de Administração auxilia a Petrobras a tomar decisões que tenham impacto para o futuro da empresa. E hoje, na terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, nós vamos saber como o Brasil conseguiu negociar a dívida externa e atrair investidores internacionais. Da mesma forma que uma pessoa toma emprestado dinheiro num banco, um país também pode contrair empréstimos pagando juros. Quando o empréstimo é feito no exterior, é chamado de dívida externa. A partir da década de 70, o Brasil passou a tomar cada vez mais empréstimos no exterior. A meta era financiar obras de infraestrutura aqui no país. Mas durante esse período, o dinheiro foi diminuindo lá fora e os juros aumentaram. Foi quando a dívida externa brasileira começou a ficar incontrolável. Nesse cenário, a dívida externa do Brasil passou de quase 72 bilhões de dólares em 1981 para mais de 91 bilhões de dólares em 83. O país não tendo recursos, só restava uma saída, que era sentar com os credores e negociar. Na época, em 83, coube ao Banco Central esse papel. Mas em 87, o país interrompeu os pagamentos por um período, a chamada moratória da dívida externa brasileira. Já em 94, com a estabilização da economia a partir do Plano Real, o Banco Central conseguiu condições mais vantajosas de negociação da dívida. O Brasil ainda recorreu ao Fundo Monetário Internacional em 2002, quando tomou um empréstimo de cerca de 42 bilhões de dólares. Mas depois, o crescimento econômico levou o país a pagar a dívida e a mudar de posição. Em 2009, o Brasil anuncia que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao FMI para o enfrentamento da crise econômica internacional. A nova condição do Brasil em relação à dívida externa atraiu recursos de fora para o país, que passou a acumular cada vez mais dólares. Com isso, foi possível promover mudanças no mercado de câmbio, que comercializa moedas estrangeiras. Durante a década de 80, apenas o Banco Central podia vender dólar no país, definir o valor da compra e venda, além de estabelecer limites para viagens ao exterior. As pessoas não tinham acesso ao mercado. Quer dizer, qualquer moeda estrangeira que você precisasse, você tinha que pedir uma solicitação ao Banco Central. Durante a década de 90, as regras do câmbio mudam. A moeda norte-americana passa a ser comercializada em agências de turismo, de câmbio e em bancos autorizados pelo Banco Central. O câmbio deixa de ser fixo, podendo variar conforme as cotações, por exemplo, do dólar na bolsa de valores. Neste shopping em Brasília, Adriano aproveita a liberdade atual do mercado de câmbio. Ele tem uma loja que presta dois serviços, vende joias e moeda estrangeira como dólar principalmente para turistas. O turista que vem para cá, ele precisa de facilidade na hora de trocar a sua moeda. Então o shopping center tem essa facilidade do estacionamento, da segurança, da alimentação. Tudo isso ele consegue encontrar aqui. E continue acompanhando aqui na próxima semana a quarta reportagem sobre os 50 anos do Banco Central. Na segunda-feira nós vamos falar sobre a modernização dos bancos no país. Um projeto piloto vai ser desenvolvido em hospitais públicos e privados para incentivar o parto normal e também para qualificar os serviços de atendimento às grávidas. 28 hospitais foram selecionados para participar do treinamento, que servirá de modelo para todo o país. Clarice hoje está com um ano de vida. E logo que engravidou, a mãe Ana Paula não teve dúvidas. Sempre quis parto normal. O plano de saúde cobriu tudo e ela teve um parto rápido e tranquilo. Se um dia eu tiver outro filho, será também por parto normal e recomendo, porque a recuperação é muito rápida. E o Ministério da Saúde quer incentivar histórias como a da Ana Paula. Uma parceria entre o governo, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement, selecionou 28 hospitais de 11 estados para participar do projeto piloto Parto Adequado. Os profissionais dos hospitais selecionados para o projeto piloto vão passar por uma capacitação. A cargo do Hospital Albert Einstein nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As atividades começam no mês de maio e os resultados devem ser entregues no final de 2017. A partir daí, o modelo fica disponível para ser adotado por qualquer estabelecimento de saúde que se interessar pela iniciativa. O treinamento vai ser feito em centros como esse, que simulam o ambiente real de uma maternidade. A ideia do projeto é diminuir o número de cesarianas e melhorar o acompanhamento da gestante. Entre as ações que vão ser testadas, destaque para a assistência ao parto por equipes compostas por médicos e enfermeiros obstetras, além do auxílio de atrizes e também robôs para o aperfeiçoamento dos profissionais. O projeto vai contemplar três pilares. Estudo da estrutura dos hospitais, tanto da parte física quanto RH, para adaptação para receber mais partos normais. Treinamento e capacitação, tanto de médicos quanto enfermagem, para que eles possam agir numa equipe multidisciplinar. E o terceiro pilar seria o estudo de novos modelos de assistência ao parto dentro do Brasil. Atualmente, as cesarianas na rede privada somam 84% do total de partos realizados e 40% na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação clínica representa riscos desnecessários para a mulher e o bebê. Aumenta em 120 vezes as chances de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. E a partir de julho, entram em vigor as novas regras de estímulo ao parto normal. As grávidas que têm plano de saúde vão poder solicitar dados sobre o número de partos normais e cesarianas dos médicos, hospitais e operadoras. E todas vão ter que receber o cartão gestante com as informações sobre o pré-natal. Essas medidas visam a que a gestante tenha uma maior autonomia com o cartão na mão, com essa publicação das porcentagens de parto normal e cesária de cada médico e com essa obrigatoriedade do partograma para que se mude um pouco a prática obstétrica. Nesta sexta-feira, a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à cidade do Leste, no Paraguai, completa 50 anos. Na data do aniversário, a ponte terá seu tráfego normalizado. Desde o início de janeiro, foi preciso alternar o tráfego em meia pista para a reforma da ponte. As obras começaram em outubro do ano passado. Foram contratadas com prazo de um ano para execução e valor de 10 milhões de reais. Inicialmente, a previsão era liberar as pistas somente entre abril e maio, mas o ritmo dos trabalhos permitiu antecipar a liberação das duas faixas. O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, alcançou a marca de mais de 5 trilhões e meio de reais em 2014. Para saber o que isso significa para o país, acompanhe na reportagem. O Produto Interno Bruto mede a atividade econômica e a riqueza de um país. Quanto mais se produz, mais o país está consumindo, vendendo e investindo. O PIB leva em consideração três setores da economia, agropecuária, indústria e serviços. E é exatamente o setor dos serviços que puxou a alta de 0,1% no PIB do ano passado, que somou mais de 5 trilhões e meio de reais em 2014. Essa variação de 0,1% do PIB pode ser explicada principalmente pelo desempenho de serviços, que é o setor que pesa mais, em torno de 71% do PIB. E dentro dos serviços, o maior destaque foi serviços de informação, que engloba toda aquela parte de telecomunicações, serviços de internet, rádio, televisão. Esse foi o maior destaque dentro do setor de serviços. Seguido depois das atividades imobiliárias e também a parte de transporte, principalmente transporte de passageiros, porque já que o de carga ficou mais estável. O de passageiros, principalmente com relação à Copa do Mundo, isso puxou esse dado para cima, comparado com o ano de 2013. E depois do setor de serviços, foi a atividade agropecuária que mais contribuiu para este resultado. Em relação a 2013, o crescimento nessa área no ano passado foi de 0,4%. Já nos últimos três meses do ano passado, a agropecuária foi o setor que mais cresceu, 1,8%. Renan é um pecuarista que comercializa gado em leilões e feiras agropecuárias e também vende leite para a indústria do centro-oeste. Por ano, o rendimento com as duas atividades gira em torno de R$ 150 mil. O agronegócio, de uma maneira geral, vem crescendo e fazendo uma grande diferença na economia do país. Segundo o IBGE, o setor agropecuário responde por cerca de 23,5% do que é produzido atualmente pela economia brasileira. E caso as previsões do Ministério da Agricultura se confirmem, a área vai continuar tendo crescimento este ano. A expectativa é de uma safra de grãos elevada, bastante elevada, por volta de até 200 milhões de toneladas este ano. A produção pecuária está crescendo bastante, está se expandindo, principalmente no setor de bovinos, suínos, frangos. Ao comentar o resultado do PIB do ano passado, o ministro da Fazenda defendeu que os investimentos das empresas devem ser retomados neste ano. Há um esforço de que a gente veja mais para a segunda metade do ano, uma recuperação do investimento. Isso é muito importante para a gente ter a retomada do país. Provavelmente vai ser investimento talvez ligado a outras áreas. A própria causa da exportação deve ali mesmo criar uma demanda para o investimento. Firmas, empresas que estejam querendo se aparelhar, não só para exportar, mas também para atender o mercado local. Hoje é comemorado o dia do circo. Com atrações como malabarismo, mágica e palhaços, o circo é um programa cultural popular que agrada tanto crianças como adultos. Aos oito anos de idade, Letícia já é estrela do trapézio no circo. E quando crescer, espera continuar no picadeiro. Eu quero ser contorcioníssima. Juliana também cresceu debaixo da lona colorida. É a quinta geração circense da família Portugal. A alegria da plateia para ela compensa todas as dificuldades da rotina do circo. É muito gratificante porque hoje tem um monte de criança aí, aí você vai trabalhar, recebe o aplauso do público, vê a alegria das crianças. Então, apesar de ser difícil, na hora que a gente entra no picadeiro, tudo modifica. A arte circense passa de pai para filho não só no picadeiro, mas também na plateia. Afinal, a diversão do circo não tem idade. Adoro, acho assim sensacional. Desde criança sempre gostei. E assim, acho maravilhoso a escola disponibilizar isso para as crianças também. E em todo espetáculo não poderia faltar uma das atrações preferidas da garotada. Eu gosto dos palhaços. Por quê? Porque eles são muito engraçados. Eu gosto das atrações e dos palhaços. Circo sem palhaço não é circo. Eu acho que o circo ainda, a maioria vem do circo por causa do palhaço. A Funarte, do Ministério da Cultura, destina recursos para melhorar a estrutura dos circos Brasil afora. A última edição do prêmio Carequinha destinou um total de 10 milhões de reais para 200 projetos. E a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, oferece curso de formação para ensinar não apenas técnicas circenses, segundo a escola, mas para passar adiante a essência do circo. A escola pretende ser um guardião dessa manifestação artística que é a cultura circense. Nós mantemos essa formação artística, nós somos a única escola pública no Brasil a exercer esse trabalho e nós fomentamos que essa cultura do circo não morra no aspecto de formação na sua essência. E no Dia Nacional do Circo, nada melhor que o aplauso da plateia aos profissionais que levam alegria para o mundo todo e o desejo de que o espetáculo nunca termine. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho